Música Jornalista, historiador e escritor catarinense Vanderlei de Souza lançou na Assembleia Legislativa duas obras literárias uma delas, intitulada Cabeça de Papel é um romance que mistura ficção, realidade e memórias do escritor com uma narrativa construída no ambiente escolar Cabeça de Papel foi o primeiro livro, digamos, grande que eu escrevi um romance, né? na década de 90 Peguei aquelas lembranças que eu tinha da escola no tempo de primário escola primária, numa escola de Santa Catarina que eu não vou dizer qual é, no livro eu não digo qual é os personagens são crianças, crianças de 10 anos, de 4ª série a maioria, né? De 9 a 11 anos mas o livro não é um livro infantil embora adolescentes e crianças podem ler também, né? mas ele é um livro para adultos Já o livro Fracassos Exemplares ou de Como uma Vitória Pode Ser uma Derrota e vice-versa reúne contos que refletem momentos distintos da sua própria história São contos que eu escrevi também ao longo dos últimos 30 anos, mais ou menos eu escrevi vários e tal, selecionei os que eu achei melhor e os contos eles são totalmente autônomos, né? não existe nenhum conto ali que se chame Fracassos Exemplares os personagens sempre fracassam em alguma coisa mas nem sempre esse fracasso é realmente um fracasso às vezes é uma mudança para uma etapa diferente e vice-versa Vanderlei é um escritor bilingue escreveu quatro romances e vários contos que foram publicados em revistas literárias no Brasil e na Espanha na década de 90 o lançamento das duas obras literárias foi acompanhado por apreciadores do trabalho do autor o deputado Volney Weber esteve presente e comentou a importância de apoiar a literatura catarinense Quero aqui parabenizar o Vanderlei de Souza Gomes Júnior por esse trabalho, por essa ferramenta colocada à disposição da nossa gente fazendo com que através dessa ferramenta as pessoas consigam ali, né? buscar o melhor extraindo dentro de um livro através dos contos, das histórias, né? um pouco mais de conhecimento